O nosso programa, e eu estou aqui hoje com o autor, professor, empresário, criador de mais de 100 obras, Robert Ebramann. E hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre ganhar dinheiro. Robert, tudo bem? Tudo bom. Robert, literalmente, você ajudou as pessoas a criar produtos e vender esses produtos de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei muito empolgado com a praticidade de tudo isso. Olha, eu acredito que qualquer brasileiro tem que ter seu próprio negócio, mesmo desempregado, mesmo trabalhando, mesmo aposentado, qualquer pessoa tem que ter seu próprio negócio. Porque simplesmente uma fonte de renda não basta. Hoje o mundo mudou, as pessoas têm que mudar também. Muitas pessoas vivem na dependência de uma única fonte de renda, de um único trabalho. Eu sei que isso é verdade para a maioria das pessoas. Por que você acha que essa abordagem é errada? Olha, eu uma vez ouvi uma mulher na televisão chorando, reclamando que ela trabalhou em uma empresa durante 15 anos, depois a empresa fechou as portas, e ela ficou sem a empresa, ela acha que é injusto, injusto, injusto. Olha, eu queria levantar da minha cadeira, gritar na orelha delas, olha, acorda! Você não pode confiar em apenas uma fonte de renda. Robert, a maioria das pessoas, e eu acho que falo pelo público, a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como que se monta um negócio próprio. Fala sobre isso. Olha, André, é muito simples. As pessoas vão na escola, elas estudam geografia, matemática, física, coisas importantes, mas eles não estudam. Então, uma das coisas mais importantes é como fazer negócios, porque uma habilidade é essencial. Tem muitos, se você vai na livraria ou biblioteca, você vai ver montes de livros que são, tem informação boa ali, mas o problema é que eles não são práticos. Muitos dos livros são de alguém falando de um torre de marfim acadêmico, mas o que eu fiz, eu peguei a pessoa, eu pensei sobre as pessoas simples em casa, que ele não sabe de onde ele vai ter dinheiro para pegar aluguel no mês que vem, ele não sabe de onde vai chegar o seu próximo almoço. Então, eu peguei essas pessoas, tirei elas na caixa, conceptualmente, tirei elas na caixa, eu ensinei elas como ganhar dinheiro. Mas agora, Robert, qual seria o seu primeiro conselho para quem está em casa? Qual seria o seu primeiro conselho? O primeiro conselho é simplesmente tomar atitude. As pessoas não entendem que elas esperam que o dia seguinte vai ser diferente, mas o dia seguinte não vai ser diferente. Por que não vai ser diferente? Porque eles repetem a mesma rotina todos os dias. Todo dia eles vão ao trabalho, voltam para casa, assistem televisão, jantam e dormem. E se eles repetem a mesma rotina, como você quer que o dia seguinte vai ser diferente? Outra coisa que as pessoas têm que ter na sua cabeça, entender que não, um parente distante não vai morrer e deixar para eles uma herança milionária, não, eles não vão ganhar na loteria, as chances para isso são muito pequenas. E não, o negócio, o emprego deles não vai fazer que eles ficassem ricos. Então, a única forma para eles, pelo menos, melhorar suas chances de ganhar mais dinheiro é abrir, iniciar seu próprio negócio.